De você que está chegando agora, né, numa audiência rotativa da UTVCN, como diria Milton Neves, a gente está aqui no escritório da JFD Empreendimentos, a JFD Empreendimentos, responsável pelo loteamento Morada da Ponte Nova, como eu disse no começo do programa, um dos melhores, se não o melhor empreendimento lançado nos últimos anos em Santa Cruz do Rio Pardo, por quê? Porque é bem localizado, uma baita infraestrutura, um lugar bonito, com certeza vai ser um dos melhores bairros para se melhorar aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Quem já visitou o bairro sabe do que eu estou falando. E nós estamos aqui com o nosso amigo Enio, que é da JFD Empreendimentos, é um dos corretores aqui, que está aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, para o Enio explicar um pouquinho para a gente por quê. Porque foi lançado na semana passada a terceira e última etapa de vendas da Morada Ponte Nova. Então, você que ainda não comprou, não fique triste, mas também não bobeie, porque é a sua última oportunidade. Enio, bom dia, obrigado aí por abrir as portas do escritório da JFD Empreendimentos para a nossa WebTVCN. Está ok, Cláudio, um bom dia a você, aos internautas, à equipe da produção. E eu gostaria de agradecer primeiramente pela sua visita ao nosso plantão de vendas e estamos à disposição. E eu disse bem mesmo, né, Enio, vocês estão lançando, foi feito o lançamento da terceira e última etapa de vendas. Exatamente. Como diz o Silva Júnior agora há pouco, é o filé mignon que nós disponibilizamos à venda agora. São lotes de 250 metros quadrados, mais bem localizados do nosso loteamento. E as condições de comercialização desses lotes, o cliente daria uma entrada de 10%. Essa entrada nós facilitamos até 4 vezes, tá? E o saldo devedor nós dividimos em até 156 pagamentos, tá? Legal. Antes da gente explicar um pouquinho melhor como funciona essa forma de pagamento, até para recapitular, eu me recordo a como fosse hoje. O primeiro programa que nós fomos fazer lá na época no estande de vendas foi montado, tinha o mapa de vendas e tinha alguns terrenos que não estavam à vendas. Eu até lembro que o Cristininho já disse, e esses terrenos? Ah não, esse aí, geralmente a empresa, ela reserva para o final. São esses os terrenos agora que estão? São esses os terrenos que estão sendo disponibilizados, que eram os terrenos que estavam sendo reservados pela loteadora. Justamente para essa terceira etapa. Realmente são os filés. Filé. Então como que funciona? Primeiro, qual que é a medida dele? Repete para a gente, hein? É 10 por 25, ou seja, 250 metros quadrados. 10 por 25, legal. Então eu dou uma entrada de 10%. Isso. Essa entrada de 10%, eu posso vir em 4 vezes ainda. E até 4 vezes. Nós facilitamos a entrada em até 4 vezes. Que moidomia. E o restante eu pago em quantas vezes depois? Em até 156 pagamentos. Em até 156 parcelas. Algumas pessoas, mas fala o valor. Para saber o valor, tem que vir aqui, né? Tem que vir tomar um café, tem que vir bater um papo com vocês aqui. Isso. O ideal, nós estamos aqui na Fernando Souza Santos, número 91. Todos os dias, de segunda a segunda, das 7 da manhã, das 8 da manhã às 7 da noite. Sabendo esse horário de verão, você que às vezes sai do emprego às 5 horas, 17 horas, pode vir fazer uma visita para a gente, para a gente dar maiores detalhes, né? E apresentar, inclusive, o cliente que adquiriu o terreno, ou que já adquiriu o terreno aqui nosso, ele tem direito de requerer uma... Um projeto. Um projeto arquitetônico. Que, inclusive, esse projeto arquitetônico, a maquete dele está disponível aqui no nosso plantão de vendas. O pessoal mostrou já a maquete aí, o Pedro vai mostrar para a gente também. A maquete aí, que é um baita de um presente, né, Enio? Ah, são 104 metros quadrados, né? E... Está aí, está o André Rubio, o Pedro Figueiredo, está mostrando aí a maquete. Quem comprou nas etapas anteriores, também tem direito a esse projeto? Tem direito a requerer. E o próximo dos procurar aqui, nesse horário comercial, né? Que nós estamos aqui para dar maiores esclarecimentos. Que legal. E como que é, vocês estão aqui de segunda a segunda, Enio? De segunda a segunda, das oito da manhã às sete da noite. Não tem desculpa, então, para falar que está trabalhando, que não tem o tempo. Pode ligar para os corretores, né? Nós somos cinco corretores aqui, né? E, inclusive, eu gostaria até de passar o meu telefone, né? Vamos passar o telefone, já, com certeza. O meu telefone é 99800 2040. Repete. 99800 2040. Tá, o que eu tenho aqui é o outro. Esse outro também é... Funciona também? Funciona. Esse é o telefone da imobiliária. 9-9664-3466. Legal. Mas repete o teu de novo, vamos lá. 9-9800 2040. Legal. Enio, a pessoa comprou o terreno lá na morada da Ponte Nova. Legalizou tudo certinho, já pode começar a construir? Já está tudo liberado. Toda a infraestrutura pronta. Água, esgoto, asfalto e a luz. Tudo liberado. Inclusive, já tem 35 projetos já em andamento lá. 35 projetos? Entendeu? E você que tem experiência no ramo, está vários... O Kleber, Kleber de Sacanáfago está há 60 anos no ramo, não é tudo isso? Não é tudo isso também? É quase, não é? Você tem experiência. O lugar ali é... Eu nasci antes de nascer. O lugar ali é bom, não é? É privilegiado, não é? É uma parte alta da cidade. Esses lotes, topografia plana, não é isso? Então, é o que há de melhor aqui na cidade. E com essas vantagens todas aqui que nós estamos apresentando. Legal. E as pessoas, então, elas podem procurar o escritório aqui, se quiser dar um pulo com elas lá para conhecer em loco. Isso. O pessoal pode nos ligar e encontrar com a gente aqui no plantão de vendas, ou a gente para estar agendando para ir direto no loteamento. E depois nós fazemos o fechamento aqui. Que, aliás, o ideal, quem vai adquirir um lote, é a gente ir lá primeiro, estar mostrando o loteamento em si, as construções, né? E depois a gente vem aqui e acaba de fechar o negócio aqui. E não fica pensando muito não, que são poucos lotes, né, Eni? São 69 lotes só, nessa última etapa. Então, se você for investir, faça o favor de procurar a gente aqui o mais breve possível, né? Que nós estamos aqui. E é sempre bom frisar, né? Área verde, tem pista de caminhada, todo asfalto, tem um campo de futebol social lá que já é um sucesso. Já é um sucesso. Para conseguir uma horinha para jogar lá, você tem que reservar daqui a um mês. Mais, né? Me parece que até fevereiro já está agendado. Olha, que legal. Então, é realmente... É muito bonito você passar lá de noite. Todo iluminado. Todo iluminado, mas ficou muito bonito. Valorizou muito o nosso bairro também. Legal, legal. O Jorge, tu tá... Acho que mandou alguma coisa aqui. O meu chat travou. Eu ainda tô conseguindo ler a sua mensagem. Você me desculpa aí, nosso amigo Jorge Donadelli, que é o diretor aí da JFD Empreendimentos, que tá lá na capital, a JFD, que é da cidade de Franca. Então, de segunda a segunda, das sete às sete. Repete o endereço aqui do escritório. É Rua Fernandes Souza Santos, número 91. Das 19h às 19h. Isso. Das oito da manhã às 19h. Das oito, não. Das oito às 19h. É das 19h. Legal. É que no meio da quadra, ao lado do estacionamento do Submercado de São Sebastião, enfrente, praticamente, o estacionamento do Submercado de São Sebastião. Olha a BQ. Importante lembrar que é um imóvel, é um investimento seguro. Tá lembrando aqui o nosso amigo Jorge Donadelli, com certeza, principalmente em termos de incerteza da economia, já que o terreno não perde o valor com a inflação. Só valoriza. Bem lembrado aí pelo nosso amigo Jorge. Exatamente. Então, se de repente você não está dizendo que construiu agora, é um baita de investimento também, né, N? Compra bem investimento. Repetindo. 2% do valor da entrada, você ainda divide em 4 vezes. Isso. E o restante é 150 pagamentos. 150 pagamentos. Com uma taxinha de juros especial. Exatamente. Terceira e última etapa. Não perca tempo. Tá ok. Vem bater um papo com o Enio. Você já vai ver na sua visita. Vem bater um papo com o Enio, com o Cleber. Babalu. Babalu, São Paulo, Gilberto. Toda a rapaziada. E o Reginaldo também. E o Reginaldo. Trabalha conosco. Todo mundo te esperando aqui. Obrigado, Enio. Muito obrigado a você. Tá ok? Tenta aí. Repito pra você, ó. Aqui, ao lado do estacionamento do supercadro São Sebastião, venha correndo. São os últimos lopes e é o filé lá da maior da Ponte Nova. E repito pra você, hein. Não é porque estamos aqui do lado do Enio, não. Não é porque o Jorge está assistindo lá. Mas é o que a gente ouve na cidade. É um dos melhores lugares pra se morar aqui em Santa Cruz de Oupardo. Não perca tempo. Intervalo, a gente volta já.